O canal, o canal, o canal, o canal, o canal. O canal, 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 o Você não vê o tipo de lugar que você mora aqui? O que está acontecendo com você? E onde está o seu pai, não é? Ele está na sala? Porque quando eu estava no primeiro floor, eu estava olhando algo que eu estava olhando. Eu acho que talvez seja o seu pai. Porque você está me deixando aqui? Você está me deixando aqui? Eu não posso ver o cliente. E eu vou te dizer uma coisa. Você é um discurso para o hotel business. Você tem uma bonita mulher para ficar aqui, e o que você está fazendo? Você está em uma cama. O que tipo de forma é isso para viver com alguém?